Olá meninas, olá meninos, tudo bom com vocês? Bom, vamos hoje para mais um vídeo aqui no canal e eu vou continuar com os porta-caldinho aqui no ar, tá? Hoje eu vou ensinar a vaquinha, ó, tá vendo? Eu vou ensinar ela, para a gente fazer o nosso joguinho, tá? Essa daqui eu não ponho na base igual a galinha não, mas eu acho que eu vou pôr, tá? Até no fim do vídeo eu decido se eu vou pôr em uma base ou não, tá bom? Ficou muito bonitinha, esse daqui é para pôr o caldinho de carne, né? Ó, caldinho, tá bom? Só que hoje eu vou fazer ela de outra cor, tá? Não vou fazer branca e preta não, hoje eu vou fazer ela marronzinha, tá? Nunca fiz vaquinha marronzinha, aí hoje eu vou fazer ela marronzinha. Tá bom? Então eu vou abaixar aqui para a gente começar. Vamos lá, né? Vamos começar. Bom, como vocês já estão sabendo, eu estou fazendo eles no potinho, né? Primeiro vídeo da galinha eu já expliquei que é o potinho de tipo baleirinho, tá bom? De 200 ml, certo? Eu já forrei ele, porque não tem segredo nenhum, tá gente? Ó, já trouxe ele forradinho, vocês vão forrar ele inteirinho. Tá? E deixado um dia para o outro. A tampinha é a mesma coisa, ó. Eu forrei de vermelhinho, que é como se fosse o pescocinho da vaca, tá vendo? Ó, tá? A golinha, né, dela. Então, já deixei pronta essa parte aqui, para facilitar, tá? O que nós vamos usar? Massa branca, massa cor de pele, que eu vou fazer essa parte aqui dela, ó, tá? Só o focinho, eu faço de cor de pele. Tem pessoas que fazem cor de rosa, mas eu gosto mais desse tom aqui, tá? Mas aí é a gosto. Vocês fazem aí o jeito que vocês quiserem. E eu vou fazer ela hoje branca e marrom. Não vou fazer ela branca e preta, igual essa daqui, tá, ó. Toda essa parte aqui que vocês estão vendo em preto, chifre, os cascos e as manchinhas, eu vou fazer com a cor marrom. Essa cor aqui eu usei, gente, o tinta de tecido, tá? Ó. Tinta de tecido, ela vai ficar nesse tom aqui, ó, marronzinho, tá? Vou fazer hoje para ficar diferente, tá? Eu nunca fiz uma vaquinha marrom, aí eu quero fazer aqui, tá? Para ficar diferente da outra. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou começar a vaquinha pela cabeça, tá? Eu vou pegar uma bolinha de 50, essa daqui eu já deixei, já passei cola, tá? Ó, 50, com 100 gramas de massa branca, né? Tá bom? Fazer aquele rosto, tipo, rosto fofinho. Ó. Pegar a massa branca. Toda vez que a gente tira do potinho, vamos dar uma sovadinha, né? Para ela ficar bem... Bem lisinha, sem rachadura. Ó. Sempre tá limpando assim, ó. Por quê? Porque o EVA, ele gruda sujeira, né? Ele é muito bom, mas ele pega toda a sujeira do mundo. E a massa branca também, né? Então, ó. A gente faz isso aqui. Fazer uma bolinha. Ó. Tá? Vou pegar a bolinha de 50. Ó. Fazer esse movimento aqui, ó. Aquele rostinho, tipo, fofinho, né? Isso daqui todo mundo já tá sabendo fazer, ó. Fiz isso. Aí, vou fechar. Tá? Também o mais complicado da vaquinha é essa cabecinha aqui. Que não é complicado, né? Pelo resto, é só forrar o potinho, fazer as patinhas. E já tá. Eu não quis fazer ela com sainha, com... Nada. Eu quis deixar ela bem basiquinha mesmo, né? Quem quiser por saia, por avental, né? Por chapéuzinho de cozinheira. Aí, fica à vontade de vocês aí, tá? Eu quis fazer ela... Ó. Eu tô só fechando, tá, gente? Ó. Usando essa parte, assim, da mão, ó. Assim, ó. Tá vendo, ó? Esse movimento aqui, ó. Pra formar a coxinha. Né, ó. Coxinha, picudinha. Que eu tiro sempre o... O restinho aqui, ó. Certo? Aí, a gente faz isso aqui, ó. Dá uma alisada. Pra ela ficar... Lisinha, né? Não desperdiço nada, tá vendo? Um pedacinho de massa que sobra. Eu já guardo no potinho. E ali, a gente já mistura quantas cor. Vou fazer florzinha. Sempre tenho que aproveitar, né? Ó. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Pra ela ficar... Mais gordinha, ó. Tá vendo? E vou alisando, ó. Eu tô fazendo isso daqui, ó. Já tá alisando a massa, ó. Tá vendo, ó? A bolinha, ó. Esse movimento que a gente faz assim na mão, ó. Olha lá. A bolinha fica lisinha, lisinha, ó. Tá? Assim. Ó. Fica lisinha. Tá vendo, ó? Agora, eu vou fazer... Essa vaquinha aqui, a gente não precisa fazer... É... Como que fala? A parte do olho, né? Que a gente divide a bolinha da massa pra fazer a parte do olho. A vaquinha não precisa disso, tá? Porque a gente vai pôr o... A focinha nela, né? Focinha eu não pesei. Vou fazer agora aqui, aí eu já peço, tá? Ó. E alisa bem, gente. Alisa, alisa, alisa. Por quê? Ela não vai ter cabelo. Não é uma bonequinha, né? Quando é bonequinha, a gente não precisa tá alisando tanto, tá? Porque vai cabelo, né? Então, o cabelo esconde um pouco a... Mas, como é bichinho assim... Então, a gente vem e alisa mesmo, ó. Bem... Deixa bem bonitinha. Pra não ter... Aí eu subo um pouquinho assim, ó. Tá bom? Mas vai ficar isso aqui, ó. Tá? Sem... Sem marcação de nada, ó. Agora... Vou só enfiar aqui um palitinho. Vai ficar fácil pra mim trabalhar com ela, tá? Ó. Vou ir no palitinho, aí vou alisar. Ó. Esse palito não vai ficar aqui, não, tá? Depois eu tiro. Só mesmo pra ajudar a gente a... A montar a cabecinha dela, né? Tá vendo? Ó. Palito e dá uma alisadinha. Acho que eu vou lá pegar um... Uma base de isopor. Não tem jeito nenhum. Pra mim tá pondo ela aqui pra gente tá... Modelando, né? Ó. Tá vendo? Lisinha, lisinha, lisinha. Que beleza. Tá vendo? Vou cortar um pedaço desse palito, que tá muito grande. Não. Não queria pôr ela aqui, porque senão vai amassar atrás. Eu vou lá pegar uma base de isopor. Eu ponho ela numa base. Pra ficar mais fácil de... Tá fazendo, tá? A base de isopor. Tá melhor, né? Pra trabalhar. Bom, aí eu vou fazer o focinho dela. Já pesei aqui. 21 graminhas de massa, tá? Como eu falei, eu tô usando a massa pele. Essa cor aqui é eu que tinjo mesmo, tá, gente? Eu pego a massa natural. Aí vocês põem um pouquinho de laranja. E um pouquinho de branco, tá? Quem for tingir a massa, né? Que geralmente agora as pessoas compram já ela tingida, né? A cor pele. Mas a minha eu gosto de comprar ela natural. Porque aí eu faço o tom que eu quero, né? Ó. Bolinha. Eu ponho na mesa. Aí eu vou usar essa parte aqui, ó. Da mão. Movimento vai e vem. Vai e vem, ó. Ela já fica meio que, ó. Curvadinha, tá vendo? Aí a gente põe na mesa. Ó. Dá uma leve achatadinha com a mão, ó. Ela já fica no formatinho já da... Da focinha da vaca, ó. Tá vendo? Tá vendo? Mais ou menos, tá? Tá com o tamanho, ó. Tá com o tamanho que eu quero, tá? Aí a gente vai passar um pouquinho de cola. E cola bem naquela parte de baixo da... Da cabecinha, tá vendo? Essa parte que ficou de massa embaixo. Aí a gente vem. Não aperta muito não, tá? A gente só vem e só vai dando um jeitinho aqui pra ela grudar aqui na cabecinha, mas sem apertar, tá? Carinho na massa, não precisa... Carinho na massa, não precisa... Eu gosto do focinho dela bem gordinho, tá? Esse focinho achatadinho fica feio. Aí eu vou pegar, ó, com a... É... Marcador de boca, eu tenho esse daqui, que é... Ó, esse lado é pequenininho, eu vou pegar esse lado maior, tá? Tem gente que não faz assim, né? Só faz um buraquinho aqui e desce pra baixo. Eu gosto de marcar a boquinha. Quem não quiser, já quiser só fazer o... Ó, bem aqui, não tá vendo? Bem onde que faz essa curva aqui, ó? Né? Ó, eu venho bem nessa direção. Vou marcar... A boquinha dela, ó, o sorrisinho dela, tá vendo? Ó. Aí eu pego com o pincel modelador, bem aqui embaixo, no meio da boquinha, eu venho e puxo pra baixo. E do ladinho aqui, ó, eu venho e marco com o boleador, ó. Faço duas bolinhas. E aqui na harina dela, eu faço o seguinte, ó. Eu vou pegar duas bolinhas. Não precisa medir, tá, gente? É bem pequenininho. Duas bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Ó. Vou fazer o narizinho dela, tá? Ó. Mais ou menos igual. Não precisa nem passar cola, tá? Porque a massa tá bem fresquinha. Aí aqui, assim, ó. Bem aqui em cima, ó. Tá vendo? Eu vou ponhar as bolinhas, ó. Põe uma bolinha aqui. Tá vendo? Ó. E põe a outra bolinha do outro lado, ó. Mais ou menos igual assim, ó. Ó. Tá vendo? Aí eu venho com o pincel modelador e vou apertar aqui, ó. Põe o pincel e dou uma apertadinha aqui, ó. Olha a diferença. Tá vendo? Ó. Vou fazer aqui bem de pratinho pra vocês verem, ó. Pego o pincel e vou pôr aqui bem embaixo da bolinha, ó. A hora que eu aperto, ó, vou apertar, ela já sobe a massinha em cima, ó. Tá vendo? Aí eu já formo o narizinho dela. Bem facinho. Não precisa cola porque a massa tá bem fresquinha. E a hora que a gente faz esse movimento, a massa, ela... Ela entra uma na outra, né? Aí fica bem... Bem presinho. Aqui pode pôr um... Uma linguinha. Depois eu vou pegar a massa lá que eu esqueci. Aí eu vou pôr uma linguinha nela, tá? Na outra ali eu ponho uma língua vermelha, mas eu não gostei não. Então aqui eu vou pegar um rosa bem clarinho. E aí, ó... Depois eu ponho, tá? Então agora aqui eu vou já pôr o olhinho nela. Tá? Nessa daqui, como eu vou fazer ela toda marronzinha, eu vou pôr um olhinho marrom, tá? Que essa minha aqui, ó... Eu fiz ela com o olhinho azul. Olha. Olha que olho lindo, gente. Não posso falar olho porque esse daqui eu comprei, né? Não ganhei nada de ninguém, então... Não posso divulgar nada, mas é muito lindo esse olhinho. Amém. Mas, né? Não posso falar. Põe o olho, dou uma leve apertadinha, ó. Tá vendo, ó? Esse olho é resinado, tá, gente? Ele é bem lindo, ó. Aí a gente aperta bem, porque ele já tem cola, né? E a massa tá fresquinha, a hora que vocês apertam, aí ele... Ela entra, né? Na massa. Vocês viram que eu tô sempre, ó, dando uma alisadinha nela, ó. Eu tô mexendo na cabeça, mas, ó... Eu tô sempre alisando, ó. Tá lisinha, lisinha, ó. Tá vendo? Não tem problema, ó. Né? Aí agora eu já vou fazer... Aproveitar e já fazer as orelhinhas. Certo? Eu peguei oito graminhas de massa, tá? Pra cada orelhinha, ó. Já deixei pesadinha, tá? Aí a orelha, eu vou fazer assim, ó. Uma bolinha. Coxinha, de um lado. Aí eu faço do outro também, tá? Ó. Isso daqui é tipo um croquete. Tá vendo? Aí eu pego... Essa estequinha aqui, ó. Do joguinho, ela é da... Da menor pra maior, tá? Tem a menorzinha aqui, ela. Tem uma bem fininha. Ó. Essa é a mais fininha. Depois dessa daqui, aí é essa, ó. Essa que eu vou usar. A parte da pontinha. Eu vou pôr aqui, ó. Na pontinha... Nenhuma das pontinhas aqui, ó. Vou pôr ela aqui e vou fazer isso aqui, ó. Pra lá e pra cá. Bem de leve. Não precisa apertar muito, não. Tá vendo, ó? Ela já vai ficar o formato da orelhinha. Mesma coisa, ó. Bolinha. Croquete. Escolhe um lado. Pega a estequinha. A gente só vai abaixar um pouquinho, ó. Fazer um leve movimento de vai e vem, ó. Naquela lá, eu ponhei um pouquinho de massa cor de pele dentro, tá? Então, eu vou pôr nessa daqui também. Mas aí eu não preciso tá medindo, não, tá? Ó. Vou pegar só duas bolinhas. Deixa eu ver se ela pesa, gente. Se ela pesar, eu até dou a medida aqui. Uma graminha pode pôr. Tá? Ó. Uma graminha. Já é o suficiente, gente. Aí eu vou pegar. Fazer a mesma coisa, tá? Bolinha. De um lado. E do outro lado, ó. Croquetinho. Aí eu ponho aqui dentro. Ó. Aí eu dou uma chotadinha assim, ó. Pode usar a mesma estequinha também, ó. Pra ela ficar, ó. Tá vendo? Vem dentro. Enchata com a mão primeiro. Aí. Pega estequinha e dá só uma... Bom, agora aqui, ó. Eu vou passar cola aqui dentro, ó. É assim que eu ponho a orelhinha dela, tá? Põe pra dentro. Aí eu viro desse lado aqui, ó. Põe desse jeito aqui, ó. O lado do... Que tá a... A cor de pele vai pra... Vai pra... Ó. Na cabeça dela, ó. Tá vendo, gente? Ó. Desse jeito que eu ponho a cabeça... A orelhinha, ó. A outra do mesmo jeito, ó. Mais ou menos da mesma reta. Que esquisito assim, né? Tá vendo? Aí, o que que eu faço? Eu pego... A orelhinha, ó. Seguro aqui e viro um pouquinho pra frente. Ó. A outra mesma coisa, ó. Pego... E viro um pouquinho pra frente, ó. Tá? Aí, aqui... Eu ainda faço uma marcaçãozinha. Deixa eu pegar um... Mais dessa gravata. Daquinha gravata. Tá aqui. Aí, eu faço duas marquinhas aqui, ó. Na orelhinha, ó. Duas marquinhas, ó. Certo? Quem tiver outro jeito de pôr a orelhinha aí, pode pôr, tá? Não vai fazer igualzinho que eu faço, não. Agora, eu já vou pôr o chifre da Bonita. Que eu também não pesei. Mas, eu vou ver aqui agora, tá? Fazer um chifre marronzinho. Vou só ver aqui, mais ou menos. Aí, depois eu já dou a medida, tá? Eu não quero ela muito chifruda, não, tá? Mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui quanto que tem. Vou dar uma pesada aqui. Eu não pesei antes, tá? Ó, três gramas. Pode pôr três graminhas de massa cada uma. Pra ela não ficar muito chifrudona, tá? Ó, três graminhas. Deixa eu ver. Fazer. Uma bolinha, uma coxinha. Ó, uma bolinha, uma coxinha. Aperta aqui um pouquinho e dá uma curvadinha, tá? É isso aqui mesmo, ó. Três graminhas de massa. Mas, que isso não tem necessidade, tá? Acho que ela vai ficar bonitinha, né? Marronzinho. Só faço a vaca pretinha, pretinha. Vou mudar um pouco, né? Fazer a bichinha marronzinha. Três graminhas, ó. Essa massinha tá mole. Ó. Tá igual eu hoje, tá mole. Tá numa moleza, que dá gosto. Ó, uma bolinha. Coxinha. Aperta aqui, ó. O lado mais gordinho, a gente dá uma apertadinha, ó. E dá uma leve curvadinha, assim, ó. Então, chega pra lá, né? Põe uma colinha. A outra eu não pus. Eu vou pôr já, tá? E aquela ali, eu ponho uma... Uma franjinha nela. Põe essa daqui também. Só que como essa daqui eu tô fazendo ela toda em marronzinho, Aí tem que pôr a franjinha também marronzinha, né? Eu não vou pesar não, tá? Só um pedacinho de maço. Não tem necessidade de pesar, tá? Vocês vão fazer do tamanho que vocês quiserem, ó. Bolinha, coxinha, leve, apertadinha, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer um... Passar com a gravatinha. Marcar, né? Ó. Tá vendo? Eu vou pôr bem aqui no meio da cabecinha dela. Passa uma colinha, tá? Bem pouquinho, tá, gente? Não passa muita cola, não. O biscuit que tem muita cola acaba ficando feio, né? Porque ela seca, aí ela fica com aquele... Aquele brilho, sabe? Então, quanto menos, melhor. Quem quiser passar até água no lugar de cola... Às vezes eu colei até com água no biscuit. Vou virar aqui um pouquinho, ajeitar o chifre. Ajeitar o chifre da bonita. Olha, tá ficando uma vaca, já. Agora, eu vou começar a pôr as manchinhas nela. É só começar, tá? Aí, depois eu paro. Aí, eu volto já com ela toda, já... Manchadinha, tá bom? Ó. Aqui, a manchinha dela, eu faço isso aqui, ó. Aperto na mão, ó. E puxo. Minha mola tá... Precisa passar cola? Não. Porque essa massa minha aqui, marronzinha, tá muito mole, gente. Tá mole até demais. Ó. Tá vendo? Então, ela vai... Se a massinha tivesse meio dura, firminha, vocês passam um pouquinho de cola, tá? Na parte branca da cabeça. Ó. Então, ela vai saindo assim, ó. Qualquer jeito aqui, ó. Tá até difícil aqui de mexer. Porque ela tá mole e tá grudando, ó. Eu faço assim, ó. Eu aperto e puxo. Do jeito que ela sai, fica aqui, ó. Ó. Aí, a gente vem... Passar até com um rolinho aqui, ó. Ó. Tudo é melhor. E já faz o desenho aqui, ó. Nem uma manchinha vai ficar igual a outra, tá? Isso daí vocês podem ter certeza. Porque, ó. Quero pôr uma manchinha pequenininha, gente. Pega um pouquinho a massa ali, ó. Pôr uma aqui na orelhinha dela, ó. Põe. E dou uma passadinha assim de leve com a... Ó. Tá vendo? E nisso a gente vai, passando em toda ela. Não ponha muita mancha também não, tá, gente? Porque é exagerado também ficar feio. Tudo que é demais acaba ficando feio, né? Exagerado. Então, a gente tem que ter uma noção, né? Tem gente que é coitada da vaca. Mas não dá nem pra ver o olho da bichinha. Só a mancha. Ai, Deus. Só a mancha, né, coitada. Não dá nem pra ver os olhos da bicha. Ó. A gente vai pondo e vai... Ó. Tá vendo? Aí fica toda assim, ó. Toda manchadinha. Tá? Vou acabar aqui. Daqui a pouco eu volto. Aí eu vou pegar a massa rosinha pra pôr na boquinha dela. Já volto. Prontinho, ó. Pra pôr aí as manchinhas. Põe muita não, tá? Aí eu vou pegar, ó. Ah, fiz os cílios dela. Tá vendo? Sobrancelha. Eu usei canetinha, tá, gente? Essa canetinha aqui, ó. Quem quiser fazer com o pincel, pode fazer também, tá? E a tinta PVA. Ó. Peguei um pedacinho de massa rosa, bem pequenininho. E vou pôr dentro da... Da boquinha dela, ó. Com o pincel modeladora, a gente pega... Pega a bolinha e dá uma leve achatadinha, ó. Ela já preenche aqui, ó. Fica uma linguinha, tá vendo? E aqui eu já vou aproveitar, já vou colar um lacinho na cabecinha dela. Aí a cabecinha já fica prontinha, tá? Até com o lacinho. Vou pegar esse rosinha aqui. Uma cor pink. A outra eu fiz com o vermelho. Daqui eu vou colar um lacinho pink nela. Bem aqui na... Em um dos chifrinhos, ó. Tá vendo? Pode colar uma pérola. Depois eu vou colocar uma pérola bem no meinho, tá? Pra ficar igualzinha essa daqui, ó. Tem uma pérola bem no meinho do lacinho, tá vendo? Depois eu vou colar nessa daqui também, tá? Ó. E a cabecinha tá pronta. Só isso, tá bom? Aí a gente vai reservar a cabecinha. E vamos passar pro... Corpinho da boca, tá? Deixar. Por isso que é bom a gente ter um... Desastre de jopor, né? Que a gente espeta aqui, ó. Né? Pra ela ficar ali esperando. Bom. O corpinho dela é simples, 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 né, gente? Como eu já falei, eu já forrei essa parte aqui, né? Já tá prontinha. A perna dela, né? Eu vou usar 40 graminhas de massa pra cada patinha, tá? Cada perninha. Parece que é bastante, mas não é, não. Porque depois encolhe, né? A perninha dela é muito simples de fazer. Não tem... Segredo nenhum. Ó. Bolinha. Ela é toda facinha de fazer, gente. Tem que qualquer iniciante aí... Tem bastante iniciante no canal, né? Aí, toda iniciante vai fazer isso aqui, tá, gente? Ela é bem facinha, ó. Bolinha. Ó. Eu vou fazendo isso daqui, mas eu vou deixar sempre, ó, um lado maior do que o outro, tá vendo? Mais gordinho. Um lado mais gordinho e um lado mais fininho, ó. Mais ou menos isso aqui, a perninha dela, ó. Nada mais que isso. Aperto aqui a parte gordinha. Que é onde que eu vou encaixar o casquinho dela ali, né? Deixa eu ver quanto que ela tem de... Comprimento aqui. Sete... É... Sete e meio. Sete e meio, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Faço isso aqui com o dedo. Ó. Movimento de vai e vem. E dá uma... Uma leve torcidinha, ó. Aqui, pra ficar... Fazer uma gracinha, a gente faz duas marcaçãozinhas, tá? É como se a vaquinha estivesse gordinha. Aí, é outra mesma coisa, ó. Bolinha. Uma leve coxinha. Ó. A gente achata até na mesa, assim, ó. Faz assim, ó. Ela já fica... Achatadinha ali em cima, ó. Vou ver. Mais ou menos sete e meio. Ó. Movimento de vai e vem. E torce. Ó. Uma olhando pra outra, ó. Nesse lado de cá, duas marcaçãozinhas. Essa é a perna da vaca. Já vou fazer o bracinho, que é a mesma coisa. Só que a gente vai usar menos massa. Tá? Acho que foi 35 gramas. Deixa eu confirmar que a cabecinha já não tá ajudando. É. 35 gramas. Então, pro bracinho, é um pouquinho menos que a perninha, tá? A perna é 40, bracinho 35. Mas é o mesmo jeito de fazer, ó. Bolinha. E compridinho, ó. Achata na mesa. Deixa eu ver. Bracinho, eu vou deixar com sete, tá? Sete, ó. Mesma coisa, ó. E dobra. Fazer já os dois, porque aí já fica tudo prontinho, né? Casquinho dela também não pesei, mas... Pesei, ó, sete centímetros, certinho, ó. Fazer assim e dobra, ó. Sempre um olhando pro outro, ó. Tá vendo? Assim, ó. Aperta aqui. E duas marquinhas. Pro casco, eu vou... Pôr, mais ou menos, uns... Uns três graminhos pra perna. E duas pra mãozinha. Vou ver se vai dar, tá? Três. Não, três não. Acho que eu vou pôr cinco. Cinco pra perninha, tá? Vou ver... Não. Tem que ser mais, tá? Pra perninha, eu vou pôr seis. Aquela ali eu fiz, eu não pesei, né? Tem mania de fazer a olho? Aí eu não pesei, tá? Mas é seis graminhos pra pata, pra perninha, ó. Seis graminhos. E pra mãozinha, eu vou fazer um pouquinho menor, tá? Vou fazer com cinco cada uma. Ó. Cinco certinho. Cinco. Então, ó. Muito fácil fazer. Passar já uma colinha aqui na mesa. Ó. Bolinha. Uma leve achatadinha. Tá vendo como é fácil, gente? Qualquer iniciante vai fazer aí. Ó. Tento fazer assim de uma maneira bem fácil pra todo mundo fazer, né? Dentro da gente vir com aula muito complicada. Aí a pessoa vem em casa e fala, ah, muito bonito, mas não consigo fazer. Não adianta, né, gente? E tem muito iniciante aí no meu canal. Muitas. E tão aprendendo. E tão fazendo, né? Elas falam pra mim que tão fazendo. Tá dando certo. Então, tá bom, né? Ó. Aí eu venho aqui, ó. Passo só uma... Uma... Coisinha aqui só pra dar uma grudadinha aqui, ó. Bem pouquinho. Quase nada de cola, ó. Aí bem aqui no meio, ó. Eu faço isso aqui, ó. Uma marcaçãozinha aqui no meio, ó. Tá vendo? Marcação eu faço depois que eu já colei aqui, ó. Cola. Sempre uma apertadinha pra... Pra massinha marrom, ó. Pra ela ficar bem juntinho com a branca, tá? É a mesma coisa, ó. Meinho. Ó. Deixa assim em cima da mão, ó. E... Meinho, tá? Esse é o bracinho. Bracinho, perninho. Tá tudo feitinho. Agora é só... Montar, né? Aí a gente pega o potinho que já tá sequinho. Faça de um dia pro outro o potinho e a tampa, tá? Isso tem que fazer. Tá bom? Não tem como... Não tem como... Querer fazer tudo no mesmo dia só, que não vai rolar. Ó. Aí a gente pega com o próprio potinho, ó. Eu dou uma entradinha assim, ó. O próprio potinho, ó. Porque ele encaixa certinho aqui depois, ó. Olha que maravilha, tá vendo? Aí a gente pega, passa um pouquinho de cola aqui, ó. Onde eu... Onde eu apertei o potinho. E agora sim a gente vem já com ele aqui, ó. Encaixa certinho. Ó. Tá? Tá? Essa parte da... Do bracinho da vaquinha, eu gosto sempre de tirar aquele pedacinho que eu tiro sempre, tá? Que eu acho que encaixa melhor, ó. Do lado de dentro, eu tiro um pedacinho. Nem que for só um pedacinho, mas eu tiro, ó. Tá vendo, ó? Tirei bem pouquinho, tá? Senão, o bracinho dela vai ficar murchinho. Ó. A gente passa a cola. E vem aqui, ó. Se o bracinho dela vai cair, vai cair. Então, eu vou pôr um pedacinho de plumante. Eu vou lá pegar que eu não peguei. Ó. Vocês vão colar, cuidado pra não colar na tampinha, tá? A tampinha, ela tem que deixar ela livre pra... Pra gente poder abrir o potinho depois, tá bom? Ó. Vou lá pegar um pouquinho de plumante pra vir por aqui, tá, gente? Senão a mãozinha dela vai cair, tá? Ó. Aí, tá vendo, ó? Vai ficar assim, ó. Tá? Ó. Aí eu vou pôr um plumante aqui. Pro bracinho dela ficar aqui, tá bom? Bom, ó. Eu colei... Eu colei... Aqui eu pus em... Por enquanto, eu pus em cima de uma base aqui de... De CD, ó. Tá vendo? Mas ainda eu vou ver se eu vou deixar aqui, tá? De CD ainda não. Aí, o que que a gente faz, ó? Pra... Pro bracinho não ficar caindo, o que que eu fiz, ó? Eu peguei um pouquinho de plumante, tá? Ó. Que é uma dica aí pra vocês, tá? Ó. Põe aqui. Por que eu ponho plumante? Pra não marcar a parte da perninha, tá? Aí eu peguei uma bolinha 30, só cortei um pedacinho aqui, ó. Pra ela ficar assim... Reto aqui, ó. Pra ela parar aqui, ó. Aí a gente põe o plumante. Põe a bolinha em cima. E põe a mãozinha em cima da bolinha, ó. Tá vendo? Ela vai secar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Com a mão em cima da bolinha, ó. Pra não ficar a mãozinha caindo, despencando. Aí a gente faz isso aqui, tá? Ó. Aí vocês viram que eu já comecei a fazer as manchinhas, né? Depois que já tá colado o bracinho, a perninha. Aí agora a gente já vai pras manchinhas, ó. Do mesmo jeito que eu fiz ali na cabecinha, ó. Como o corpo, ó. As manchinhas é maior, a gente puxa, ó. Uma massinha maior. Mas também é do mesmo jeito, ó. Puxa na mão, ó. Do jeito que ela sai, a gente vem e põe aqui, ó. Aqui dá até pra fazer isso aqui, ó. Apertar, porque o potinho já tá sequinho, né? Ó, tá vendo? Aí facilita a gente pôr a manchinha, ó. Ó. Tá? Como aqui é um espaço grande, a gente faz uma mancha grande, ó. Tá vendo? Aí eu vou pôr assim do ladinho aqui, ó. Tá? Vou espalhar a manchinha aqui, tá? Depois eu continuo. E agora já vou colar a cabecinha da vaquinha, tá? Vou passar um pouquinho de cola branca. Depois eu tenho que fazer o rabinho dela, tá? Antes que eu me esqueça. Eu cheio de esquecer do rabinho dos bichinhos. Ó. Põe um pouquinho de cola super. Tá? Porque a tampinha, ela já tá bem seca. Aí vocês vão ver se tá fechando direitinho. Tá bem fechadinho certinho. Aí tá certinho, tá? Pra não ter perigo da cabecinha ficar torta, tá? Ó. Aí a gente vem com a cabecinha, né? Centraliza aqui mais ou menos. Ó. Deixa bem retinho aqui, ó. Pra ver se tá certinho aqui. Tá? Bonitinho, ó. Olha que linda, gente. Ficou? Lindinha, né? O marrom eu adorei. Nada contra pretinho, mas... A gente precisa mudar um pouco, né? Só faz uma cor de uma cor. Aí a gente faz de outra cor e gosta, né? Também a vaquinha só dessas duas cores, né? Ou vocês fazem preto ou marrom, né? Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Bom. Aí, agora eu vou pegar o lacinho, ó. Peguei dois lacinhos, ó. Colei um em cima do outro, tá vendo? Pra combinar com o rosinho aqui, né? Aí eu vou pôr aqui na... Aqui na golinha dela, tá? Pescocinho aqui. Quem tiver aqueles sininhos, sabe? Pode pôr aqui, ó. Vou passar um cordãozinho aqui e pôr um sininho aqui, né? Fica legal. Mas eu não tenho, então eu vou pôr uma fitinha mesmo. Ó. Passa um pouquinho. Aqui é cola de silicone, tá? Porque é tecido no biscuit. Só ela que dá certo. Não adianta passar outra cola. Pode ser cola quente também. Cola quente dá certo. Mas eu não gosto de cola quente, não. Já falei, né? Que eu queimo tudo a mão. Só meia contra a cola quente, tá? Aí eu vou passar uma cordinha aqui nesse... Eu vou deixar ela na base. Por quê? Às vezes a gente deixa sem a base, aí ela pode sujar embaixo, né, gente? Olha essa minha aqui, ó. A parte de baixo já tá toda suja, ó. Tá vendo? Se a gente cola na base, aí fica mais apresentado. Mais bonitinho. Eu não tenho aquelas... Ah... Base acrílica. Eu tenho uma, mas é muito grande. Eu queria uma mais ou menos do tamanho do CD, mas eu não tenho. Quem tiver uma base acrílica do tamanho do CD, pode usar, tá? Fica mais bonitinho. Mas eu não tenho. Então, a gente faz com o que tem, né? Eu tenho só o CD, então eu vou usar ele mesmo. Tá bom? Olha que coisa mais fofa, gente. Meu Deus do céu. Olha isso. Coisa mais gostosa, tá vendo? Aí daqui eu vou acabar de fazer as manchinhas, tá? Vou fazer só o rabinho dela. Ai! Quase que a minha vaca cai. Vou só fazer o rabinho dela agora. E aí passar a cordinha aqui de massa aqui do lado, tá? E pronto. E pronto. Acabou. Vou deixar assim pra ela não formar pra trás. O rabinho... É... Eu não pesei, ó. Tá vendo? Quase nem aparece, né? Mas é bom a gente pôr. Vou fazer dessa daqui um rabinho um pouquinho mais grossinho. Porque lá eu fiz o rabinho muito fininho. Vou fazer o rabinho mais grossinho. Aí eu vou... Aí eu vou... Vou enfeitar aqui esse... Pôr umas florzinhas aqui do lado. Vou dar um jeitinho de enfeitar ela. Né? Porque se a gente põe na base, aí dá pra enfeitar a base, né? Umas florzinhas, umas coisinhas, né? Como se ela estivesse no meio do mato. Quem tem aquelas aplicações de borboletinha... Ou mesmo borboletinha de biscuit... Põe uma borboletinha assim na mão dela. Acho que eu vou pôr. Não sei se eu tenho uma borboletinha de... Uma forminha. Qualquer coisa eu ponho uma na mãozinha dela aqui, ó. Como se ela estivesse no meio do mato. No meio das florzinhas. A borboletinha sentou na mãozinha dela. Aí a gente vai viajando na maionese. A gente vai viajando na maionese. A vaca tá lá no meio do pasto. No meio das florzinhas. Tão bom, né, gente? Como distrai o biscuit, né? Muito bom. Pra quem tem depressão aí, ó. Santo remédio. Tem bastante meninas aí que falam que estão saindo da cama. Né? Por conta das minhas aulinhas. Olha que benção de Deus. Minha vida, né? Porque... Como eu falo, né? Tô aqui na minha cozinha, né? No meu cantinho. Ensinando as meninas aí. Tirando pessoas da cama. Olha que... Que coisa, né? Coisa mais maravilha do céu. Ó, fiz uma coxinha. Tô abrindo aqui, ó. Abrindo um buraco. Eu vou conversando, aí eu esqueço que eu tô fazendo. Tô fazendo o vídeo. Pôr um pouquinho de cola na pontinha desse... Um dos lados, assim, ó. E enfia aqui nesse buraquinho que eu fiz, ó. Aí, gente, dá uma ajeitadinha assim, ó. Vou fazer a marcação aqui. Com essa tequinha gravata, ó. A gente faz isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Quem não foi inscrito, gente, se inscreve aí no canal. Tem bastante pessoas que assistem as aulinhas e nem se inscreve no canal. Olha que maldade. Né? Não dá um joinha pra mim. Ai, como eu fico triste, gente, com essas coisas. Não custa nada, né? De graça. Só dá um joinha. Se gostou também, né? Não vai dar um joinha também numa coisa que você não gostou. Também não é assim. Mas, se gostou, não custa nada. Pra vocês não é nada, né? O joinha. Mas, pra gente que grava, é tudo. Vocês não fazem nem ideia de como é bom pra gente continuar, pra vocês me incentivar, pra mim tá vindo aqui gravar. Porque não é fácil. Já falei que não é fácil, né? Mas, se a gente tem a recompensa aí de vocês. O que que é a recompensa de vocês? É compartilhar, né? Dar o joinha. Já é ótimo pra gente que grava, né? Eu acho que eu já vou pôr as manchinhas antes de colar lá, tá? Olha, eu peguei um... uma bolinha e fiz um rolinho, tá? Quem que é tamanho, ele tem da pontinha lá até aqui, 12, tá? 12 centímetros. Aí, eu vou pegar umas manchinhas. Vou colar muito não, porque aquela ali eu exagerei. Colei um monte de manchinha. Nem fica aparecendo o rabo da bichinha. Ó. Por bem pouquinho mesmo. Tá? Só dois tá bom. Aí, eu venho aqui, ó. Bem aqui embaixo. Passar uma colinha. E vou fazer isso aqui, ó. Vou deixar descansar em cima da base aqui, tá? Ó. Aqui, eu vou passar colinha aqui, ó. Olha lá. Na sacolinha. Grudo bem aqui atrás, ó. Olha lá. Vou contar. Colar lá atrás. Se quiser pôr em cima do corpinho dela, assim, ó. Da perninha. Melhor. Porque aí, sobra espaço pra mim pôr umas florzinhas aqui, né? Quero enfeitar a base. Aí, ó. Pôr em cima da perninha dela, ó. Colei aqui atrás. Aí, vem e pôs aqui em cima da perninha dela, tá? É o rabinho dela aqui, ó. Bom, agora eu vou... Passar o cordãozinho aqui, ó. Com a extrusora. Eu vou passar só o cordãozinho aqui, tá? Que não precisa tá mostrando não, tá bom? E aí, eu vou pôr umas florzinhas. Depois eu venho dar tchau pra vocês, tá bom? Mas, a princípio, a vaquinha é isso, tá? Ó. Ela tá aqui com esse... Essas bolinhas, porque ela tá secando, tá? Depois eu vou tirar, tá bom? Mas, é isso aqui, ó. Vou acabar de fazer as manchinhas. O que que eu vou fazer? Vou acabar de fazer as manchinhas dela. Vou passar a cordinha aqui. Vou pôr umas florzinhas. Aí, depois eu volto, tá? Florzinha eu vou pôr de... De forminha mesmo, tá, gente? Vou procurar uma forminha de florzinha ali. Aí, eu vou tirar na forminha mesmo, tá? Pôr umas florzinhas aqui. Vou ver se eu acho uma borboletinha. Vou pôr na mãozinha dela. Aí, eu trago pra vocês aí como que ela ficou, tá? E é isso, pessoal. Olha, acabei, tá? Põe aí, ó. Cordãozinho de biscuit. Que eu falei pra vocês, ó. Que eu ia pôr. Põe aí um... Isso daqui é matinho artificial, tá? Ó. Eu comprei esses matinhos aqui, ó. Aí, eu ponhei só umas florzinhas, ó. Tirada do molde mesmo, normal. Tá? Ó. Dos dois lados, ó. Põe as florzinhas e os matinhos, tá? E aí, pus uma florzinha aqui nesse lacinho dela, ó. A outra tem uma pérola. Aí, eu quis fazer essa diferente, tá bom? Então, ela ficou assim, a nossa vaquinha, ó. Lindinha, lindinha, né? Olha, aí tem a moreninha, né? Aí. Com manchinha preta. E essa daqui com a manchinha marrom, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje, tá bom? E aí, essa daqui é pra pôr caldinha de carne, né? Muito bonitinha. Quem gostou, dá um joinha, tá? Compartilhe, comentem, deixa um comentário aí, que eu respondo assim que eu posso, tá bom? E é isso, gente. Ativa o sininho, tá? Pra receber as aulinhas. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Tem bastante gente que assiste as aulinhas e não se inscreve no canal, né? Se você gostou da aulinha, se você gosta do meu conteúdo aí no canal, se inscreva, né? Não custa nada, né? Seja aí parte do nosso canal, da nossa família aí, tá bom? E um beijo a todos vocês. A quem já é inscrito. Quem tá chegando agora, né? Os novos inscritos. Um beijo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e Ele há de querer, hein? Fui. Beijo. Uh! 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 Uh!